Depois que descobri essa receita, nunca mais comprei requeijão! Em uma panela vou colocar 1 litro de leite e vou esperar ferver. Depois que o leite ferver, desligarei o fogo e colocarei 4 colheres de sopa de vinagre para talhar o leite. Agora é só misturar bem até que o leite talhe. Pessoal, as nossas receitas só estão sendo entregues para quem está interagindo com os nossos vídeos. Então já deixa o seu curtir e me diz de qual cidade você nos assiste que eu tô indo lá te responder. E é assim que deve ficar. Vou tampar e deixar descansando por 3 minutos. Agora vou passar pela peneira para separar o líquido da massa. Gente, essa receita é tão fácil de fazer! Leva poucos ingredientes e ainda fica pronta em minutos. Faça na sua casa e volta aqui para me dizer se você gostou. Vou passar toda a parte branca para um liquidificador. E adicionar uma pitada de sal Duas colheres de manteiga E 70 ml de leite E vou bater muito bem no liquidificador até que fique homogêneo. E está pronto o nosso requeijão cremoso! Colocarei em um copo e levarei para a geladeira para ficar mais consistente ainda. Agora é só desfrutar da nossa receita. Fica bom demais! Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho